Por volta das 19h, noite de sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal, em um trabalho de fiscalização de rotina, acabou deparando com este veículo Celta, que tem placas do estado do Rio de Janeiro. E este veículo, aqui em Pontes de Lacerda, que estava trafegando nas ruas de Pontes de Lacerda, ele é clonado. Para nos passar mais informações, aqui está o PRF Mamat. Como que se deu aí a localização desse veículo, que vocês constaram que ele era clonado? É, estávamos efetuando uma ronda na rodovia e verificamos esse veículo e demos sinal de parada, para fazer a abordagem padrão. Ao fazer uma rápida verificação, já pudemos constatar que ele tinha alguns sinais de adulteração nos sinais identificadores dele, né, chassi, motor. E isso nos levou a fazer uma busca mais aprofundada. E nessa busca aprofundada, nós conseguimos chegar no veículo original, que ele foi subtraído em setembro de 2014, em São João do Meritim, no Rio de Janeiro. E o condutor comprou ele em Minas Gerais e estava andando com ele aqui dentro da cidade. O que ele alega para a polícia? Ele alega que desconhecia que o veículo era produto de roubo, furto. Ele achou que tinha feito um negócio legal. No momento que eles foram abordados, a reação deles, eles tentaram de algum modo resistir ou foi tudo tranquilo? Não, foi tranquilo. Ele apresentou certo nervosismo, mas a gente constatou que ele não era habilitado também. Agora, não podemos saber se esse nervosismo era devido ao fato de o veículo ser um veículo de roubo, furto, ou por ele ter sido abordado sem habilitação por nós. Vale ressaltar que neste fim de ano, os trabalhos da PRF aumentam ainda mais para poder detectar casos como esse. Com certeza. Como se não bastasse o aumento da criminalidade, o fim de ano a gente ainda tem que cuidar da questão do trânsito nas rodovias, que aumenta significativamente, ultrapassagens e tudo mais, fora a criminalidade, principalmente aqui por ser uma região de fronteira. Neste caso agora, qual vai ser o procedimento com esses rapazes e o veículo? Eles já foram consultados, nenhum deles tem passagem pela polícia, agora nós encaminharemos eles para a polícia civil, que é quem vai efetuar o inquérito, as perguntas e verificar exatamente qual é a história. O veículo vai junto ser encaminhado para a civil. E aí